Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e no dia de hoje vou-vos falar então sobre as mil maiores, pequenas e médias empresas aqui do nosso país. Para estar presente neste ranking é preciso obter um determinado número de critérios, ou seja, para uma empresa ser considerada pequena ou média empresa, tem de ser considerado que tenha um determinado número de trabalhadores, um determinado número de volume de negócios anual, portanto dá-se em alguns critérios e depois temos aqui a lista das mil empresas. Portanto, esta lista é uma lista que sai em conjunto com a própria edição aqui da revista Exame, portanto esta revista Exame que saiu em fevereiro de 2022, custou aqui um valor de 490, ela tem uma tiragem de 6500 exemplares, pelo menos esta edição, e vocês podem consultar aqui também quais foram então essas tais lista de 10 mil empresas que fazem parte deste ranking. Vocês podem encontrar tal como na edição especial das 500 maiores e melhores empresas aqui no ranking, também podem consultar o volume de negócios anual, o resultado líquido, os capitais próprios, o número de empregados da empresa, portanto tem aqui um conjunto de informações que é bastante interessante para vocês poderem analisar e poderem comparar até, quem sabe, se vocês não estarão, quem está a ver este vídeo, não estará aqui ilustrado nesta revista e nestas empresas que aqui falam. Pode ser então aqui uma possibilidade, portanto eu acho que esta é uma informação bastante interessante para vocês poderem consultar, seja para efeitos de estudo, seja para efeitos das próprias empresas poderem consultar o seu ranking, portanto acho que é bastante apelativo. para esta semana ficamos então por aqui, vemos-nos no próximo vídeo, adeus!